Existem coisas que só se esperam de um campeão. Vencer, inovar, ser referência. Mas a principal delas é fazer história. E o Volvo FH fez mais uma vez. O campeão de vendas da última década continua invicto como o preferido das estradas. A Volvo é líder mais uma vez em 2021. Uma história que se repete. E que é escrita com você na estrada. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você.